Pessoal, eu estou aqui na região do DIC, mais conhecida aqui como Filadélfia, bairro Filadélfia, e estou impressionado com aquilo que eu estou vendo. Nós não estamos nem comentando, nem falando nada a respeito de reivindicação, nós estamos falando a respeito do básico, do mínimo, para que uma pessoa tenha condições de poder ter uma vida digna. E infelizmente aqui a gente não está enxergando nada disso. Olha a situação, esgoto correndo ao céu aberto, as pessoas sem condições nenhuma de moradia, passando maior dificuldade. E aí eu pergunto para vocês, cadê os representantes, os deputados, que de quatro em quatro anos passam aqui pedindo voto? Aqui chegou o ponto de ser considerado como os esquecidos. Mas são esquecidos por esses políticos, durante quatro anos. E na época da eleição eles são lembrados, eles vêm aqui para pedir o voto. É muito importante vocês saberem que eu não sou deputado. Então assim, não queiram me comparar com esses aí que estão ocupando o cargo hoje. Eu estou pleiteando essa posição, essa cadeira junto à Assembleia Legislativa pela primeira vez. Realmente porque eu estou indignado com a maneira como essas pessoas vêm tratando a nossa população. Aqui um exemplo. O próprio morador dos moradores aqui, do Filadélfia, se reuniram para fazer, levantar um recurso, né Daiane? Isso. Para conseguir fazer o asfalto. E a situação que se encontra? Eles não estão tendo atenção do poder público, gente. Rodrigo Garcia, era aqui que você tinha que estar andando, ó, para ver a situação das pessoas. Porque andar de fusca não quer dizer que você é humilde, tá? Andar de fusca não quer dizer que você é humilde. A humildade é reconhecer o problema que as pessoas estão vivendo hoje, tá? E sentir na pele a dor dessas pessoas. E trabalhar para fazer a diferença. Coisa que vocês não fizeram em 28 anos. Daiane, o que você tem escutado aí dos moradores, das pessoas aqui da Filadélfia? Eles não têm condições ainda de andar na rua, né? Porque se um idoso passa aqui, caem. Um cadeirante não pode passar aqui. Você falou para mim que eles são conhecidos como os esquecidos? Os esquecidos. Tanto que eles fizeram para melhorar para eles, né? E infelizmente quebrou. Olha a condição aqui, gente. Isso foi pago com dinheiro deles. Eles fizeram com o recurso deles, com o dinheiro deles, a pavimentação aqui. Juntou todo mundo do bairro, né? E fez essa pavimentação que está toda quebrada. A política, ela é um instrumento que retira a gente de dentro da nossa bolha, né? Daquele meio no qual nós vivemos. E ela nos traz para uma realidade. Realidade como essa. Que muitas pessoas do nosso estado, e agora estou falando aqui também do pessoal da Filadélfia, estão vivendo. Mas uma realidade mais cruel ainda, que é saber que deputados eleitos com seus salários absurdos não se preocupam em prestar o serviço que precisam para pessoas que provavelmente nem um salário mínimo possa ter. Vamos esquecer a campanha. Vamos esquecer a política agora. Porque isso aqui agora não é campanha eleitoral. Isso aqui é questão de humanidade. Eu ia fazer um fechamento no vídeo, mas eu confesso para vocês que a voz aqui está embargada. Assim como você, eu sou chefe de família, sou pai. E é inadmissível o que eu vi hoje. Confesso para vocês que eu me sinto, de certa forma, culpado por uma situação dessa. Nós não podemos permitir que pessoas vivam nessas condições. E seria muito importante que cada um de vocês que estão nos acompanhando tivesse a oportunidade de vivenciar, bem que fosse por alguns minutos, a situação que cada morador aqui da Filadélfia vive. Tchau. 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 Obrigado.